Ao ler o Salmo 113, Deus quer que nós saibamos que Ele é majestoso, poderoso, o único Deus, e que mesmo sendo elevado e excelso, Ele demonstra compaixão e misericórdia com os frágeis e os necessitados. A partir do Salmo 113, Deus quer que você sinta alegria, motivação, boa autoestima, pois Ele nos olha com carinho e com atenção muito especial. É muito bom estar sob os cuidados de um pai amoroso. E a partir do Salmo 113, Deus espera que nós façamos o seguinte, que aprendamos a louvar o Seu nome, não apenas por aquilo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é. Ou seja, Ele quer que nós aprendamos a apreciar o Seu caráter. Bom, como resultado da leitura de hoje, escreva uma oração, pegue a sua apostila, o seu caderno, escreva a oração que você sente que pode escrever agora, depois de ter lido o Salmo 113. E vá para as suas atividades de hoje com a certeza de que Deus cuida e abençoa você.